Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitosa Bronze, é um imenso prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. O tema de hoje é como utilizar o pó-sol. Então, vamos lá pro vídeo. Ei você aí, dúvidas sobre bronzeamento? Conheça a empreendedora e personal bronze Feitosa Bronze, especialista no ramo de bronzeamento, formada em estética desde 2013. Aprenda com quem entende do assunto. Faça parte do mercado da beleza que mais cresce no Brasil, o de bronzeamento natural. Conheça o canal Feitosa Bronze no YouTube, um dos mais acessados e com maior relevância nacional. Anote suas dúvidas e faça sua inscrição. Vagas limitadas. Então, vamos lá maravilhosas. A pedido aqui do canal, o pessoal tava com dúvida de quando aplicar o pó-sol, tá? O pó-sol, ele é muito importante. Tem aloe vera, tem bepantenol, que ajuda a pele a cicatrizar. Muitas vezes a gente faz o bronzeamento, o procedimento, no espaço de bronzeamento, a pele fica super ressecada. E eu acho muito interessante, tá? Dever tá comprando ou um creme ou um pó-sol pra tá utilizando após a sessão de bronzeamento. Feitosa quando eu utilizo o pó-sol. Meus amores, vocês vão fazer todo o procedimento, esfoliar a pele, montar o biquíni, colocar a cliente pra bronzear, frente, costa, todos os ângulos. Bronzeou essa pele, a cliente tomou banho, eu tô falando de bronze natural feito ao sol, tá? A cliente foi pro banheiro, toma banho, assim que ela sai do banheiro, aí sim você vai hidratar o corpo inteiro, tá? Ele vai dar um ar de frescor, ele vai hidratar essa pele. Meninas, é maravilhoso. Vocês têm que ter o espaço de vocês, quem quiser comprar, eu tenho aqui a pronta entrega, o pó-sol. O pó-sol que eu utilizo, ele cheira até armícara. Sabe aquele cheiro gostoso de desentupir o nariz? Muito bom, muito bom mesmo. A marca que eu utilizo agora, no momento que eu tô usando o pó-sol, é o da melanina bronze. O pó-sol, ele é maravilhoso. A cliente ama, ama de paixão. Tanto que chegou aqui no meu espaço, ah, feitosa, você passa o pó-sol depois? Passo. Porque a pele fica muito, muito ressecada devido à exposição ao sol. Então, por isso que é muito interessante estar hidratando essa pele. Ah, feitosa, em vez do pó-sol, eu posso estar utilizando o creme hidratante? Também pode. A gente tem um creme aqui, que chama creme afrodisíaco. Ele é maravilhoso. Gente, eu nem sei qual que eu uso, se é o pó-sol, se é o creme. É afrodisíaco, muito bom. A cliente passa na pele, eu sinto aquela pele hidratada, sabe? Bronzeada, hidratada. Então, a cliente vem pra sessão de bronzeamento, pode ser um diferencial aí pra vocês também. A pessoa chega no bronzeamento, além de sair bronzeada, ela sai com a pele hidratada. Isso é muito legal, tá? Vocês podem estar oferecendo pras suas clientes, lógico, ou agregando valor, né? Porque ninguém trabalha de graça, tudo tem um custo. Colocar um valorzinho a mais lá no bronze e sugerir a hidratação no final, tá? Pode ser com pó-sol ou com creme, tá bom? Então, vocês vão utilizar o pó-sol sempre depois da sessão de bronzeamento feito ao sol, do bronzeamento natural, tá? Vai lá, pega o copinho de café, igual eu ensinei pra vocês. Coloque luva, pega a espátula, aqueles palitos de sorvete que eu ensinei pra vocês no curso. Pega do copinho de café, que é um copinho descartável, individual, para cada cliente. Passe no corpo inteiro da cliente. Meus amores, essas clientes amam. Amam, amam, amam. Porque além de ficar bronzeada, fica com a pele hidratada. Aonde vai arrumar isso? Só no seu espaço. Então, pega a dica aí da Feitosa. Eu tenho certeza que eu ajudei muita gente com esse vídeo, tá? Pessoal que não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Deixa um like aí pra mim. Só se inscrevendo que vocês terão acesso a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, que eu sei que é de grande importância, tá bom? Então, é isso, meus amores. Deus abençoe vocês. Sucesso. Se inscreva aqui no canal. Deixa um like pra Feitosa aí. E é isso aí, meus amores. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E pra quem tem interesse em fazer um curso profissionalizante, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do site, de todos os cursos que eu tenho, tem nesse site aí. É só clicar, ver os módulos lá. Vocês vão se apaixonar, tá bom? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Está cansada de comprar curso e não aprender nada? E se eu te falar que tem um curso completo, todo detalhado pra você? Aqui você aprende de verdade. Técnica de como bronzear peles brancas sem ficar vermelha, técnica avançada para peles negras e muito mais. Vai aprender montagem de biquíni plus size, modelo trans, seios caídos e fatos. Você terá acesso a apostila em PDF totalmente ilustrativa, grupo VIP de alunas, suporte com a Feitosa Bronze e o certificado válido e reconhecido. Quer saber mais? Clique aqui.